A Dasha é que vai escolher a minha roupa É já o Dasha Suri Ei barbinho Não, isto não, isto não, eu não Isto não é o gajo que ganha o dinheiro da cripto Já mesmo, foda-se Dasha, já me vais pôr aqui a gajo Ok rapazes, estamos aqui com a comitiva toda dos cães E surgiu-me esta ideia A Dasha é que vai escolher a minha roupa toda Nós vamos às lojas, ela vai-me dar roupa para eu experimentar Eu vou experimentar E se ela disser que não, é não Se ela disser que sim, é sim Eu se não gostar, e ela gostar, eu vou ter que comprar a roupa, não é mesmo? Estás pronta para escolher a minha roupa? Estou Oh, mas tens de escolher, vá, roupa clássica, com gosto, uma palete de cores boa, ok? Então e se eu escolher um vestido que me serve a mim, vou-te obrigar a comprar depois de roupa? Bora lá, vamos lá Isto está ligado Pessoal, já são cinco e meia e eu tenho aqui dois objetivos Temos que fazer o vídeo em que tu vais escolher a minha roupa E temos que fazer o rei do Freeport O que é que diz o Sentry quando vai jogar futebol com o Tiago? Estou farto de soar, Opski Que desistissem padres no avatar Sorteiro daqueles que estavam muito bloqueados Entra aqui já O Fernando ama esta loja, ama Eu estava no Fernando para o pessoal, a comida Sim, mas acho que eles aqui vão até ao xixi 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 x Tamanho perfeito. Não gostou. É sim, eu não tenho que gostar, não é? Mas a cena é que falámos tudo menos calções de banho, mano, no vídeo. Nós dissemos roupa para se utilizar. Calções de banho. Fomos logo para aquilo que nem se falou. É a única coisa que gostei aqui. Precisas? Eu não, vocês é que estão. Deixem aí nos comentários quem é que tem razão. Pô, eu comprava já isto. Imagina tu, lá em casa, com uma camisa cor branca, com isto. E eu tipo... Eu gosto de ver com umas camisas, com umas camisas brancas. Tu não tens nenhuma. Sol, estou a pensar em remover as tatuagens. Digam-me o que é que vocês achem aí nos comentários. Devo remover as tatuagens ou não? Porque eu já não tenho uma t-shirt da Ralph Lauren Rosa. Ok, estamos casados com um exato. Um casaco capital, mas bonito. Vai experimentar essas calças. Parece que vou para um batizado já. Não, com leite não. Tipo, aquelas cenas de malha. Colete de malha? Sim. Vire aí, colete de malha. Isto aqui é... isto é para ir a cascais, meu. Pois, aqui o cascais. Quem doemos ou ele? Eu vivo a pensar neste momento, isto foi tão má ideia. Isto foi mesmo má ideia, mano. Estou tão bem a boda-se. É só vou experimentar. Estou a perceber que a minha namorada não tem gosto nenhum, acho eu. Isto é fixe para ir dar aulas de equitação numa cinta de porno. Mas eu sou aquele gajo que é engenheiro informático e recebe um salário. Não tenho tipo cavalos. Quem tem cavalos anda com aquele casaco de pele. O Rui me fugiu. Onde é que estão os provadores? Os provadores. Então, dá-se a ver. Vamos lá. Estou a me assustar. O m**** do filme da barra e o c**** do crânico todo, mano. Espera-te aqui, mano. Espera aí, homem. É que não me liga-se agora, mano. Faz apostar que vamos comer num pónio. Isto já é para apostar 500 mil num cavalo. É que estava tão bonito o porno daqui. Ai, meu Deus. Ai, top. Lindo. Ai, lindo. Todo branco. Lindo. Lindo. Tens um gosto. Olha, vou-te dizer. Mas sabes que é praia. Praia mesmo. Levar no cozinho. Mas imagina. É isto de forma assim. É tipo... Ei, Barbie. Por isso. Imagina, tu vês tipo, por exemplo, nos stories, não sei lá o que é. Os rapazes tipo... Eu quero ver a reação das pessoas a verem-me assim. Não, mas imagina. Fora. Estou a experimentar. Sim, fica horrível. Nunca te dizia para comprar isso. Agora, a combinação é boa. E por exemplo, tu vês tipo no TikTok ou no Insta, tipo, rapazes, abastem-se assim. Fica boi. Assim? Assim não se faz nem de certeza, eu acho. A combinação era perfeita, mas que a calça não é pequena. Isto não gosto. Sabe a quem a gostar, mas não gosto. Eu pareço uma cabrita do sexo. Uh! Agora vou experimentar umas tascas com Fernando. Vamos dar uma vez mais calças aqui no Lé. Porque ele gosta de calças largas. Pode cantar não? Hã? Que canta. Queres cantar? Posso cantar. Tenho a dizer que o Ruivo estava incrível ao caso, consegui-me que ia dar uma aula de equitação. Um pouco caralho. Já deu para rir, já deu para chorar, agora é sério. Bora lá. Já é Francisco Ruivo. Oi, é já a levar. É para levar? É para levar. É para levar. Ela vai levar e volta. Se ela gosta, tens de gostar. Então é para levar. É. Querem saber a minha opinião? Se levava ou não? Levava. Yeeeey! Não. Odeio comissionistas. Olha, já viste esta t-shirt, não fica nada bem, mas eu preciso vender para ganhar mais 5 euros ao final do mês. Agora para completar a parte de baixo, vamos buscar uns boxers. Gosto dessa corzinha. Oh ****! Foda-se, Tasha, já me vais pôr aqui a gastar. Gosto. Very old money, não? Isso tá boa, acho que ganha o dinheiro da cripto. Yeah, mesmo. Não, isto não, isto não, bem não. Imagina estas calças, com uma t-shirt básica branca por dentro, esse blazer e vamos ali comprar uns óculos de sol lá muito bacantes. Sabe aqueles óculos de sol que são tipo, assim, um shade mesmo com cor e depois acaba a cor? Semente é estas duas. Quê? Não quer as duas calças também? Ela só tem as calças, eu acho que pretas. Estou super contente nas compras. É bem divertido vir às compras com o Ruipo. De certeza quero repetir, já. E mais uma vez o microfone lixou-se. E estamos a fazer mais um voiceover. Bem, o que aconteceu aqui? Nós voltámos à Hackett, fizemos ali uns... Pronto, fomos aos provadores provar a roupa, não é? E eu estava a curtir muito daquele blazer, estava a curtir muito da camisa, da t-shirt, de tudo. Do fit, todos em conjunto também estavam do caraças. Mas, depois acabei por não levar o blazer. Ah, já era muito caro e eu não gostei muito da qualidade também. Depois fomos buscar uns óculos, uns óculos de sol, porque eu queria uma... Eu tenho um par de óculos, que é aqueles que vocês vêm sempre, aqueles pretos. Só que eu gostava de ir buscar um par mais... mais classy. Então fomos buscar aqui, a esta loja, um par. E gostei muito da qualidade dos óculos. E pronto, no final de tudo, foi um bom dia de compras. A Dacia escolheu boa roupa. E é isso. Bem, espero que tenham gostado do vlog. Vejo-vos no próximo. Mas têm que ficar vivos. Seus cães...